Música Opa mano, aqui quem fala é o Spock E eu vim gravar mais um vídeo pra vocês Mas tem que... Vocês repararam que estão em um lugar diferente? Sim, vocês pensam que eu esqueci Que eu ia montar um servidor pra todo mundo jogar junto Eu venho falar de servidor Então comecei a construir algumas pixel artes Aqui ó, Bob Esponja Creeper Não lembro o nome desse bichinho do Mario Mario ali atrás E aqui ó Um porquinho Um porquinho muito lindo Lindo Então, e eu não esqueci Não esqueci que eu ia construir esse servidor pra vocês jogarem comigo Eu só estou resolvendo alguns detalhes Como pôr o servidor no ar, tudo Ó, aqui tem... Tem um panda Picareta Ali ó Aqui tem um muito grande Que eu terminei de fazer recentemente É um Smurf Ó o tamanho desse Smurf Ó o tamanho desse Smurf E eu tenho uma surpresa pra vocês Opa Quase Aqui atrás dessa parede Eu construí um negócio em comemoração Eu queria agradecer muito, muito, muito Aos meus primeiros 100 inscritos que eu tive Queria agradecer um por um Mas pô, ia falar o nome de 100 pessoas aqui É complicado E eu vou apertar essa alavanca aqui Em comemoração a todos vocês Muito obrigado mais uma vez Então vamos apertar aqui ó Um, dois, três... Ah, vou apertar daqui a pouco Daqui a pouco eu aperto Aqui ó, vou molhar o Smurf mais uma vez Ah, vou apertar isso daqui logo Vou apertar logo Vou apertar logo Um, dois, três e... Olha, muito obrigado A meus 100 amigos Que se inscreveram no meu canal Eu espero contar com todos vocês E que esse canal cresça muito, muito, muito Cada vez mais Eu não vou esquecer dessas pessoas Que estão me ajudando no começo Pode esperar que tipo Sempre vou fazer o melhor por vocês E vou querer jogar com vocês sempre Então esse é mais um vídeo rápido E comemoração aos meus 100 inscritos Muito, muito, muito obrigado Ficamos por aqui com esse vídeo Então vou continuar fazendo muitos, muitos vídeos Um abraço Tchau Opa, voltei E eu só queria dar mais uma notícia Falar que eu já escolhi o nome do cachorro E no capítulo dois Já vai ter o nome do cachorro Tudo que vocês escolheram E... Por favor Se gostarem do vídeo Não se esqueçam de curtir E salvar um favorito E pra receber mais vídeos Se inscreva no canal Galera Isso me ajuda muito, muito, muito E tipo Vocês vão me ver crescer E eu vou crescer junto com vocês Porque... É um sonho, sabe? Gravar vídeos assim Então, muito, muito obrigado Mais uma vez E se inscreva no canal Pessoal Abraço Fui Opa Opa Pra cá Pra cá Ó Será que eu acerto ali? Opa Opa Caraca Opa Uh Fui 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 Fui